A manutenção dos equipamentos de hemodiálise em uso pelo Sistema Único de Saúde vai receber um reforço de 200 milhões de reais. No Brasil, mais de 10 milhões de pessoas sofrem com doença renal crônica e necessitam de hemodiálise. A estimativa é da Sociedade Brasileira de Nefrologia. O tratamento nessas máquinas é para filtrar o sangue, retirando do corpo resíduos prejudiciais à saúde, como o excesso de sal. O paciente precisa ficar de forma indefinida recebendo o suporte, porque a gente não vive sem a função renal. Então, até o momento em que a gente recebe um rim como um transplante, independente disso, a gente precisa permanecer em hemodiálise recebendo o tratamento para poder ter suporte adicional. Para garantir o acesso de mais pessoas e maior cuidado com quem já faz o tratamento de doença renal crônica pelo SUS, o Ministério da Saúde vai liberar 200 milhões de reais para compra e manutenção de equipamentos de hemodiálise. Os recursos vão ser repassados para clínicas e hospitais da rede pública que tenham até 29 máquinas em uso na assistência desses pacientes crônicos. Há dois anos, Ivanete faz tratamento nesta unidade de saúde em Brasília, três vezes por semana. Ela mora longe, pega dois ônibus para chegar na hora marcada. O que essa máquina significa para você e para a sua vida? Para nós, renal, é vida. É vida. Para mim, é vida, né? É vida. Além de tudo, é bom para nós, né? Porque se você ficar um, dois, três dias sem fazer, você não aguenta. Seu Hamilton também enfrenta a mesma dificuldade. Ele fica ligado a essa máquina por quatro horas seguidas. Ele diz que novos recursos para manutenção dos equipamentos de hemodiálise são fundamentais. Muito bem, porque tem muita gente precisando, né? Tem gente precisando da máquina, precisando de cadeira. Essa aprovação, esse incentivo, esse incremento do ponto de vista financeiro, isso sem dúvida nos auxilia muito do ponto de vista assistencial para o paciente. Tchau, tchau.